Item 20, processos, 4.500, 11.76, 2012, 16. Resultado da audiência pública número 19, 2012, instituída com vistos a colher subsídios e informações adicionais necessárias à elaboração do edital de licitação para o TORGA de concessão para prestação de serviço público de distribuição de energia no município de Iputinga, no estado do Rio Grande do Sul. Diretor e relator, doutor Romeu D. Zé Tiofino. Serviço de distribuição de energia elétrica no município de Iputinga, Rio Grande do Sul, com cerca de 4.150 habitantes, vem sendo prestado de maneira informal e atípica pelo Departamento Municipal de Energia Elétrica de Iputinga, que não possui a outorga do direito da concessão para a exploração desse serviço. Para atender aos 1.437 unidades consumidoras da região, o departamento adquire energia da concessionária RGE. Na décima reunião pública ordinária realizada em 27 de março de 2012, a diretoria colegiada da ANEL decidiu, por unanimidade, aprovar a instauração de audiência pública com vista a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do edital de leilão para a regularização da exploração do serviço público e distribuição de energia elétrica na área geográfica atualmente atendida pelo Departamento Municipal de Iputinga. Em 29 de março de 2012, o aviso de audiência pública nº 19 foi publicado no Diário Oficial da União. A análise das contribuições apresentadas na referida audiência pública foi realizada pela SCT e consta de nota técnica. A minuta do edital de leilão decorrente do resultado da referida análise foi examinada e aprovada pela Procuradoria-Geral, conforme consta do parecer 447 de 23 de agosto de 2012. É o relatório. A Procuradoria examinou esse caso em alguns, diversos pareceres no passado, mas especialmente em relação a essa audiência pública, nos pareceres 269 de 2012 e 447 também de 2012. O 269 examinou essencialmente algumas das contribuições, uma delas a das cooperativas que se insurgiam contra o impedimento de participação na licitação por parte das cooperativas. A Procuradoria entendeu que era válido esse impedimento, um por uma razão econômica, porque a participação de uma cooperativa implicaria na ampliação do subsídio, que já é dada a elas, onerando a tarifa dos demais consumidores das concessionárias supridoras, e também o impedimento normativo, o decreto 61.60.2007, que impede o crescimento da área dessas cooperativas de verificação rural, além daquelas áreas já objeto de regularização. Também o parecer 2009, ele opinou pela rejeição da contribuição da Prefeitura de Putinga, que queria que fosse feita uma licitação para a venda desses ativos, pelo critério de maior lance. A Procuradoria entendeu que, na verdade, essa licitação é um ato do poder concedente, e o Departamento Municipal só pode alienar os ativos para aquele que saia de vencedor da licitação, que na prática implica em uma inviabilidade da competição. Por fim, o parecer 447 examinou a minuta do edital do leilão e entendeu que ela estava adequada, atendia a legislação, portanto entende que a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. Então, verifica-se dos autos que foram recebidas contribuições de três entidades, a saber, Cooperativa de Geração e Distribuição de Energia Fontoura Xavier, Rio Grande do Sul, CERFOX, CPFL Energia e Prefeitura do município de Putinga. O quadro a seguir apresenta o resumo do relatório de análise das contribuições. Então, uma da cooperativa, a corporação que preteava a incorporação da área do município, atendida por Putinga, a cooperativa CERFOX, sem licitação. Não aceita, até pelas razões já comentadas pelo Dr. Ricardo Brandão. Outra, a inclusão de permissionárias autorizadas e cooperativas no CERTAM, que é a permissão para que elas participem, também não aceita, pelas razões também já comentadas. A do Departamento Municipal, da Prefeitura Municipal de Putinga, que é a realização da licitação tendo como critério de julgamento o maior oferta pelos ativos do Departamento, pelas razões também que já comentou o Ricardo, não aceita. A outra, que é também da Prefeitura, ou as outras, que é a vinculação do valor da aquisição dos ativos do Departamento ao resultado da licitação acima, também não aceita. E, por último, duas contribuições da CPFL, que diziam respeito à prazo e validade da proposta, que foram parcialmente aceitas, que vou comentar na sequência. As contribuições de 1 a 7, oriunda da CERFOX, e da Prefeitura Municipal de Putinga, suscitam questões jurídicas e foram submetidas à Procuradoria-Geral da ANEL, que, por meio do parecer 269, 17 de maio de 2012, opinou pela rejeição das contribuições da outra licitação apresentadas. O doutor Ricardo já comentou. A CERFOX, em síntese, alega que a área de município de Putinga integra a sua área de atuação, e, por essa razão, defende, primeiramente, a integração dessa área à sua futura permissão, sem que seja necessária a realização de licitação. Ademais, cita a impossibilidade de se impedir a participação da licitação das permissionárias de distribuição. Conforme salientou a PGE, a situação, de fato, não abrange, nem nunca abrangeu, fornecimento de energia do município de Putinga, prestado, historicamente, pela própria Prefeitura ou pelo Departamento da Prefeitura. Esclareceu a PGE que as tarifas dos cooperativos sejam regularizadas como permissionárias ou não, são subsidiadas, e que o custo desse subsídio é suportado pelos consumidores das concessionárias de distribuição supridora, no caso da RGE. Assim, caso se permita a expansão das atividades cooperativas para além da situação, de fato, reconhecida, a externalidade econômica correlata será imputada aos consumidores da concessionária de distribuição supridora. Esclareceu ainda a PGE que o Decreto 6.160, de 20 de julho de 2007, em seu artigo 1º, parágrafo 3º, veda expressamente a expansão das atividades para atendimento aos novos consumidores, exceto aqueles classificados como rurais, o que não é o caso da área do município de Putinga. Em resumo, a participação do cooperativo na licitação encontra impedimento econômico e normativo. É o artigo 1º, parágrafo 3º do decreto já mencionado. Por sua vez, a Prefeitura Municipal de Putinga alega que o procedimento proposto pela ANEL no edital obriga que a alienação dos ativos seja feita com violação ao princípio da obrigatoriedade da licitação, visto que o Departamento Municipal de Putinga é pessoa jurídica de direito público, autarquia, assim propõe à Prefeitura que seja alterado o texto da minuta do edital para constar que, para fim de julgamento das propostas financeiras, deverá ser escolhida a concessionária que ofertar o maior valor pelos ativos do Departamento, tendo como valor mínimo aquele que consta do anexo cedo edital através da modalidade de leilão. Sobre essa questão, a PGE esclareceu que a ANEL, na qualidade de delegatário do Poder Concedente, compete promover as licitações destinadas à contratação da concessionária de serviços públicos para produção, transmissão e distribuição de energia elétrica e para autógrafos de concessão para aproveitamento de potenciais hidráulicos. Nesse sentido, o Departamento Municipal de Putinga apenas pode alienar os ativos para aquele que se sabe vencedor da licitação promovida pela ANEL. Trata-se, portanto, de caso de inviabilidade da competição na alienação dos ativos de distribuição, ou seja, da aplicação do artigo 25 da Lei nº 8.666. Além do mais, a adoção do maior lance da compra dos ativos não é um critério válido para a avaliação das propostas em razão de que a maior preocupação quanto à licitação de um serviço público é a obediência ao princípio da modicidade tarifária. Com relação ao prazo de validade da proposta, os itens 8 e 9, que foi da CPFL, de acordo com a nota técnica 232 da SCT, as contribuições de nº 8 e 9 referem-se a questões técnicas de prazo e foram acatadas no que se considerou cabível. A CPFL indicou que havia divergência entre os prazos de validade das propostas em função da redação dos itens 12.3 e 12.8 e do anexo D do edital. Sugeriu a padronização dos prazos de validade, corrigindo a redação dos itens 12.3 e 12.8 para constar o prazo de 210 dias. A contribuição da CPFL foi parcialmente aceita no sentido de padronizar a redação dos itens já mencionados e do anexo. Entretanto, o prazo a ser considerado é de 270 dias, visto que os prazos estipulados no edital para entrada e operação comercial são 60 dias, prazo para aquisição pela proponente vencedora dos ativos essenciais e pertencentes ao Departamento Municipal de Putinga. Outros 120 dias, prazo adicional, caso não ocorra aquisição de forma negociada para a proposição ao Ministério de Minas e Energia e projeto de autorização legislativa para desapropriação e declaração de utilidade pública de tais instalações. E 90 dias, prazo adicional, caso haja truncamento da proposta legislativa para que a proponente vencedora construa nova rede de distribuição. Bem, o resumo das principais características do edital. Por fim, importa destacar as principais características do edital hora submetida à aprovação. Proponente aptas a participar. Será apto a participar qualquer concessionária de distribuição de energia elétrica em atividade do país, detentora de contrato de concessão para distribuição de energia elétrica assinado com a União por intermediário da ANEL. A forma de contratação será um aditivo contratual estabelecendo direitos e obrigações da concessionária em relação às regiões a ser incorporada, incluindo condições para fornecimento de energia elétrica, observados os regulamentos existentes, os parâmetros de qualidade, condições econômico-financeira e tarifas. Que tede o julgamento da proposta? Será declarada vencedora a proponente que apresentar o maior valor de renúncia de receita resultando em redução tarifária durante cinco anos para todos os consumidores e sua área de concessão. a proponente ofertará determinado valor de renúncia de receita em reais maior ou igual a zero a ser subtraído da receita utilizada na composição das tarifas de fornecimento e suprimento em sua área de concessão que será a contrapartida pelo direito de incorporar o território geográfico objeto da licitação. Além disso, como critério adicional da admissibilidade da proposta, a proponente deverá possuir ou ofertar tarifa média ponderada menor ou igual ao preço médio ponderado praticado pelo departamento. Ou, atender a essa condição propondo a estrutura diferente da publicada pela ANEL desde que em cada classe de consumo as tarifas sejam menores ou iguais as publicadas pela agência. A ponderação será feita considerando o mercado no território a ser incorporado. Com relação ao investimento das apropriações e servidões, será de inteira responsabilidade da proponente vencedora a realização de investimentos necessários ao atendimento das unidades consumidoras localizadas na região incorporada, incluindo a negociação para aquisição das instalações essenciais de propriedade do departamento de Putinga, sendo que, se necessário, a ANEL proporá ao Ministério de Minas e Energia projeto de autorização legislativa para desapropriação de tais instalações em favor da proponente vencedora. Não interveniência da ANEL. A ANEL não intervirá na negociação entre a proponente vencedora e a licitação da licitação e o departamento municipal de Putinga quanto à aquisição das instalações atualmente utilizadas na exploração do serviço de distribuição, exceto quanto ao disposto no item anterior, que é a eventual proposição de declaração de utilidade pública. Prazo para início da operação comercial. A proponente vencedora terá o prazo de 60 dias a contar da assinatura do aditivo contratual para adquirir as instalações essenciais da exploração do serviço de distribuição, sendo que nesse interregno ela continuará a cargo do departamento municipal de Putinga em caráter precário. Caso se comprove a impossibilidade da aquisição da instalação de forma negocial, deve-se garantir que o serviço seja prestado sem prejuízo aos consumidores e sem que a proponente se veja obrigada a realizar investimentos adicionais e tecnicamente desnecessários. Por esse motivo foi inserida no edital dispositivo prevendo que a ANEL irá propor ao Ministério de Minas e Energia projeto de autorização legislativa para desapropriação para a posterior declaração de solidariedade pública de tais instalações em favor da proponente vencedora caso necessário. Possivelmente não será necessário. Na hipótese de haver truncamento da proposta legislativa acima mencionada está sendo estimado prazo de 120 dias adicionais para que a situação se resolva no legislativo caso permaneça sem solução após essas providências e visando a continuidade da pressão de serviço e distribuição de energia elétrica aos consumidores de Putinga Rio Grande do Sul o edital prevê após esse prazo autorização para que proponente vencedora implemente a nova redistribuição concedendo-lhe um prazo de 90 dias com relação a investimentos e valoração da base de remuneração regulatória caberá a proponente vencedora a realização de investimentos necessários a atendimento da região a ser incorporada incluindo a negociação para a questão das instalações essenciais de propriedade do departamento sendo que as novas instalações construídas e ou o acervo adquirido junto ao departamento municipal serão incorporadas à base de remuneração quando as revisões tarifárias segundo os critérios sobre o setor anel vigente à época de sua revisão tarifária posterior à função do serviço com relação à remuneração e tarifas do concessionário a remuneração pelos ativos para atendimento à área geográfica incorporada ocorrerá com sua agregação à base de remuneração regulatória o que se dará a partir da primeira revisão que venha a ocorrer após a assunção do serviço pela proponente vencedora respeitados os prazos e condições estabelecidos nos regulamentos específicos da anel outras condições salvo nos casos previstos em lei a concessionária não poderá pretear reequilíbrio econômico-financeiro sob a alegação de resultados inesperados com a incorporação do território objeto da licitação faço o dispositivo exposto com base no documento constante do processo voto pela aprovação do edital de leilão na forma da minuta em anexo com o objetivo de selecionar a concessionária que irá explorar o serviço público de distribuição de energia elétrica na área geográfica atualmente atendida pelo departamento municipal de energia elétrica de putinga que abrange parte do município de putinga e parte do município de anta gorda no estado do rio grande do sul eu voto tem discussão senhor diretores eu gostaria só de ressaltar que esse processo quando ele foi sorteado para relator ele primeiro caiu na relatoria do diretor seno e eu na qualidade assessor do diretor seno tive a oportunidade de me dedicar um pouco a instrução desse processo só lembrar aqui que o departamento municipal de energia elétrica de putinga foi um órgão criado em 1998 e que desde então todas as administrações municipais tem lutado bastante para manter essa autarquia em poder da municipalidade isso a gente teve oportunidade de constatar um interesse dos munícipes dos próprios vereadores e dos prefeitos então que passaram pela chefia do executivo local desde 1998 entretanto não é possível conciliar esses interesses porque as próprias regras da constituição e as leis do setor elétrico não permitem a municipalidade não pode exercer o serviço de distribuição de energia elétrica a condição do município de putinga hoje ela é totalmente irregular ela ocorre ao repio da legislação do setor elétrico e o que a agência nacional de energia elétrica está fazendo agora por meio da aqui já conclusão da submissão do edital audiência pública é procurar regularizar a situação da distribuição de energia elétrica no município e agrega esse comentário feito pelo diretor André que também foi avaliada até a possibilidade de licitar de maneira autônoma essa concessão e se mostrou inviável porque ela é uma concessão pequena que não tem escala e ela só não teria vamos dizer assim condições de ter o equilíbrio econômico financeiro isoladamente por isso que a ideia é a licitação como já discutimos nas fases anteriores para incorporar essa área a uma concessão já existente em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator decidiu pela aprovação digital de leilão na forma de minuto em anexo com o objetivo de selecionar a concessionária que irá explorar o serviço público de distribuição de energia elétrica na área geográfica atualmente entendida pelo departamento municipal de energia elétrica de Putinga que representa parte do município de Putinga e parte do município de Anta Gorda no Estado de Abranço na área geográfica no Estado de Abranço no Estado de Abranço no Estado de Abranço